Estava tudo em aberto antes da derradeira prova da Taça de Portugal. Antes do grande prémio a Nicolor, Joaquim Silva, do W52 Futebol Clube do Porto, liderava a competição. Os adversários estão mais próximos, temos ali 15 ciclistas que estão perto e nós temos que jogar com aquilo que temos, que é eu em primeiro e tenho mais dois companheiros logo a seguir a mim. Joaquim Silva tinha apenas 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. O companheiro de equipa Juan Ignacio Pérez, o também portista Daniel Freitas, era terceiro. João Benta do Loulotano ocupava o quarto lugar, mas não esteve nesta última prova. E o quinto classificado era Luís Mendonça da Sicasal Constantinos, um dos poucos que podia fazer frente à armada portista nas contas finais da Taça. Temos uma equipa modesta, não temos uma equipa profissional, vamos esperar que chegue ao sprint e que a conjuntura da chegada, do resultado da chegada, dê positivo para o nosso lado. Não vai ser fácil e é preciso bastante sorte no meio disto tudo, não é só pernas, é preciso sorte. Conta a armada do Porto, eles certamente não vão crer que isto chegue ao sprint, vai ser bastante complicado, mas vamos tentar a nossa chance. 130 corredores partiram para os 164 quilómetros deste grande prémio a Nicolor. Inicialmente, iam enfrentar um circuito de 14 quilómetros com 5 passagens por Fermentelos, onde estavam as metas volantes. César Martins Gil venceu as três primeiras. O corredor da Liberty Segures, que este ano ganhou a Taça de Portugal, no escalão sub-23, assegurou nesta corrida a vitória na classificação das metas volantes. Depois, ao quilómetro 50, isolaram-se 12 corredores, um grupo onde seguia Daniel Freitas e Luís Mendonça, o terceiro e quinto da geral na Taça de Portugal. A fuga chegou a ter cinco minutos de vantagem sobre o pelotão, mas antes da primeira passagem pela meta, onde os corredores entravam num novo circuito, Álvaro Trueba isolou-se na frente da corrida. O espanhol de Fapel passou destacado na meta, que contava como um ponto quente, e seria o vencedor desta classificação. Trueba foi o primeiro também na montanha, assegurando a camisola de melhor trepador. A corrida passou por uma zona arrasada pelos incêndios, que têm afetado o país nesta época do ano. O cinzento da paisagem era colorido pelo pelotão. A LL Aluminios Antarte comandava a perseguição, porque queria levar Pedro Paulinho à vitória. Nos derradeiros quilómetros, a fuga foi anulada, e o pelotão compacto sprintou para o triunfo. Em Águeda, César Fonte, da Rádio Popular Boa Vista, foi o mais rápido, à frente de Bruno Sancho, Dani Colour. Juan Ignacio Pérez foi sétimo e ganhou a Taça de Portugal, porque o companheiro de equipa, Joaquim Silva, acabou apenas na décima terceira posição. Praticamente no final da temporada, César Fonte deu à Rádio Popular Boa Vista a primeira vitória deste ano. Ao longo do ano trabalhámos e fomos tentando, mas a sorte não teve muito do nosso lado, e agora mesmo em encerrar a época, acabei por ter, por exemplo, um dia com um pouquinho mais sorte na parte final, e finalmente vencer a primeira corrida para a Rádio Popular Boa Vista. César Fonte acabou no terceiro lugar a Taça de Portugal, Luís Mendoza foi o segundo a 11 pontos apenas do vencedor. Juan Ignacio Pérez foi o mais regular e ganhou a competição. A regularidade de todas as provas, eu me podido manter em frente e, no final, eu podido ganhar. O W52 Futebol Clube do Porto também venceu coletivamente a Taça de Portugal. A competição encerrou em festa com o Grande Prémio Anicolor em Águeda, terra de bicicletas.